Beatriz Araújo, traz aí essa bomba que eu anunciei no início do programa. É uma bomba que envolve a Secretaria de Segurança Pública, no nome de seu Ricardo Mandarino. É uma bomba que envolve o Comando-Geral da Polícia Militar, no nome de seu Coronel Coutinho. E é uma bomba que envolve o Governo do Estado da Bahia, no nome do Governador Rui Costa. Eu quero que você traga aí, Bia, os detalhes desse caso que chocou a Bahia e o Brasil. O que aconteceu foi o seguinte. Os moradores do bairro de Moçurunga, em Salvador, viveram momentos de tensão na noite de ontem. Por volta das oito da noite, homens fortemente armados circularam pelas ruas do local, mas precisamente lá no Seto L, em uma suspeita de ataque a grupo rival. Um vídeo mostra, um vídeo gravado por câmeras de segurança, mostra aí uma criança junto aos suspeitos que aparentemente também portam arma de fogo. Em seguida, moradores relatam ter ouvido diversos disparos pela região. A gente tem aí as imagens. E a Polícia Militar da Bahia chegou a ser acionada e reforçou a segurança no bairro através de guarnições da 49ª Companhia Independente. No entanto, não houve nenhuma prisão registrada até o momento e as imagens seguem sendo analisadas para a identificação dos suspeitos. O que chama a atenção aí é a presença da criança. Essa criança, ela não deve ter aí 15 anos, esse menino aí, não tem 15 anos, com certeza. Magrelo, coitado. Olha só. Mas com a arma na mão faz estrago, viu? 15 anos. Com a arma na mão faz estrago. Olha lá, o corre-corre. A ação e mostra ele. E eu quero saber se o governador Ricosta, ele vai se omitir, vai se calar em relação a isso. Meu Deus, olha lá. A não ser que para ele já é natural. A não ser que para o governador Ricosta, cenas como essas sejam normais. A não ser, a não ser que para o secretário de Segurança Pública, Ricardo Manarino, cenas como essas sejam ok, sejam beleza, sejam de boa. Aí não se manifestem. Aí não se manifestem. Eu não acho normal. E eu não vou me calar. Eu não acho normal cenas como essas. Primeiro, cenas de uma bandidagem, de uma vagabundagem agindo assim, à torta e à direita. Segundo, no agangue de uma facção com uma criança. Se os senhores, governador e secretário de Segurança Pública e comandante-geral da Polícia Militar, se os senhores acham isso normal, os senhores têm todo o direito de ficar calados. Mas se os senhores, como todo cidadão baiano, acham isso aí um absurdo, eu espero sair daqui, do programa, daqui a pouco, e ver que vocês vão se manifestar. E ver que os senhores vão dar uma coletiva de imprensa, vão falar sobre o assunto, sobre o que a polícia está fazendo em relação a isso, sobre investigação. Não se investiga nada? Quadrilha, age como quer, facção age como quer e nada se faz. Tem que se manifestar. A garota Cristal morreu. Eu não vi Rui Costa dar um pio. Um pio. Um pio não deu. E agora está aí na eleição, atrás de Jerônimo para cima, atrás de Jerônimo para baixo. Meu irmão, deixa Jerônimo lá, o candidato é ele. O senhor é gestor desse estado, Rui Costa. Quase engasgo aqui. O dia desse eu engasgo e morro aqui nesse programa. O senhor é governador do estado da Bahia. O senhor não é gerente de campanha de Jerônimo. Pelo amor de Deus. Olha só, deixa o vídeo rodando. Uma criança e uma quadrilha aterrorizando a rua de Salvador, um bairro de Salvador. Não é possível. Eu não posso achar que aqui vai virar o Rio de Janeiro e São Paulo e achar que isso é normal e conviver com isso todos os dias sem que as autoridades deem uma justificativa para isso estar acontecendo. Não é possível. Eu sentei para entrevistar Jerônimo e falei abertamente na cara dele. Eu falei, candidato, a segurança pública da Bahia está um caos. Está um caos. E aí ele veio me falar por que o Rui Costa fez isso, Wagner fez aquilo. Sim, meu irmão, mas continua um caos. Se fez e não resolveu, ou fez pouco, ou fez errado. Você concorda comigo, Jerônimo? Se fez e não resolveu, ou fez pouco, ou fez errado. Então eu não quero saber o que Wagner fez e o que o Rui Costa fez. Eu quero saber o que vai ser feito. Eu quero saber o que é que o Rui vai fazer nesse final de gestão para tentar dar um freio nesse pandemônio que está a violência na Bahia. E eu quero saber o que você e Neto vão fazer se forem eleitos. Porque eu só vejo troca de farpa. Eu só vejo troca de farpa. Não vamos investir bilhões de reais porque Neto é pardo, porque Jerônimo é desconhecido. Eu quero saber quem vai resolver o problema da segurança pública da Bahia. Aí fica o Rui Costa em campanha, fica o outro na pirraça e nada se faz. O povo está aí, ó. Tem gente aí que sai de manhã para trabalhar cinco horas que sai atrasado. Chega atrasado no trabalho porque se sai essa hora a vagabundagem está dominando. Não é possível, meu Deus, achar isso normal. Não é possível achar isso normal. Esse recado é muito claro, esse recado tem um endereço, Palácio de Ondina. Esse recado vai para o senhor, governador Rui Costa. Esse recado tem outro endereço, CAB, Centro Administrativo da Bahia. Esse recado é para o senhor secretário de Segurança Pública. E esse recado tem um terceiro endereço, Comando Geral da Polícia Militar, para o Coronel Coutinho. Agora, os senhores estão em final de gestão, né? Os senhores estão em final de gestão, então talvez não estejam tão preocupados com a vida, com o bem-estar, com a saúde, com a integridade e com o patrimônio do povo baiano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí